eu acho que quando eu sair daqui você você cantora profissional eu vou passar porque eu sou rica ai eu vou comprar todos eles para me aprovar ai mas aí não interessa sabe aquela noite que eu tive com o negão do whatsapp se lembra eu não consegui sentar por dois dias mano ai por isso que eu não vim trabalhar ai eu falei que eu fui demitido ele tava tentando roubar meu emprego eu vou tá porra ele que eu tô falando ai ai já começou nossa eu nem sabia cara nossa a produção nunca vista né ai eu ia ficar atenta com isso já bom dia boa noite boa tarde boa outra casa sei lá que de que vocês estão assistindo isso só sei que eu tô famosa eu tô rica já que vocês estão me vendo mandam aí para mim nos comentários ai Stephanie pode me chamar de Steph tá porque eu sou uma pessoa amorcinha de pessoa ai enfim né o que acontece assim no episódio anterior eu não sei o que aconteceu porque eu não assisti ai eu não fica assistindo assistir para que eu só quero assistir que eu eu participando ai só assistindo assim ai eu falando e depois eu desligo é porque eu não gosto deles mas enfim vamos para ver a nossa quantia de matemática de hoje quanto é 10 mais 3.10 mais 6 vai dar 26 claro que 26 né gente porque ó 10 mas fez cima com 26 então é 26 aí se você quer que te paraquedas eu já vou falar logo para vocês se inscreve no canal senão vou te dar uma facada é que eu disse não desculpa se inscreve no canal para não perder mais episódios novos tá legal ai teve um episódio que eu caí ali sem querer gente que me viram foi uma comédia gente foi uma comédia acho que foi o último episódio depois desse depois do último eu não sei gente eu faltei as aulas de matemática tá pra mim não interessa eu sou rica porque eu fui estudar eu sou rica e aí vamos para as câmeras produção ai gente minha senhora tá tocando eu acho que eu negou no whatsapp de novo ah alô 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 ah oi amor e agora hein já que todo mundo tá fazendo competição de troll aqui agora é minha vez bom o Jotinha trollou a gente ignorou a gente com a troll táres virou morcego não sei como agora eu vou trollar agora vai ser a minha vez bom eu vou trollar praticamente que o Jotinha vai ser papai e isso tá que eu tô grávida isso grávida que ele vai ver com seu papai e eu tenho certeza e os dois vão gostar dessa notícia né mas vai só uma trollzinha de leve que de tanto jeito que eu fiquei com raiva pela troll a gente o Jotinha e meio que assustada com a brutal e vocês vão ver a reação dos dois com a minha troll ai 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 tô até imaginando como vai ser a reação sim mas tá eles tomando sol é a melhor coisa que tem aqui você trouxe protetor solar porque eu tô com medo de ficar queimado com o camarão ficar ardendo depois ela tá à noite o que que tem mais gente também que tem rato raios rato rato raios violeta rato violeta que é oi entra aqui pra tomar sol com a gente Toma a lua é ó eu tenho os raios a his poesia виделê tá que quer mais gente mesmo tá gente ainda aí o vaso ratoём violeta você é burro arrai-os políticos cai na água então uh uh eu vou pegar o ablaze não pera Depois a gente conversa, vem cá. Não, eu vou fazer uma proteção. Depois a gente conversa, pera aí. Depois a gente conversa, pera aí. Depois a gente... Pai! Pera, pera não. O mindset sai aqui agora. Oi, joga a boca nele. Eu não gravo. Você tá o quê? Eu tô grave. Oi? A culpa é sua. Quem é o pai? Você. Nem gosto... Quer dizer, eu nem tô próximo dela. O quê? Jotinho, vocês não fizeram isso dentro da cabana. Ela comigo dormindo lá dentro, não. Jotinho, pelo amor de Deus. Eu vou te encher de porrada e você fez isso lá na minha frente. Té... Té... Você disse o quê? Tô grave. Tô grave. Ah, vai ser o pai. Errou. Tchauzinho. Vai ter que trocar a fralda com folha. Vai ter que pegar as folhas. Você me ajuda? Você vai ser padrinho? Eu não. Vai ser padrinho. Você não pode ser padrinho, não. Padrinho não troca a fralda. Padrinho dá presente. Isso, vai ter que dar... Um presente você vai ter que dar a fralda e trocar ele. Pronto. Não, o presente vai ser eu pegar as folhas e dar pra você. Depois você vai ter que trocar. Ah, não. Ô cara, a gente tem que parar a pisar. Diarreia. Tá. Como é que a gente vai criar uma criança aqui? Qual é o nome dele? Ou dela? Você já tá precisando de nome. Eu não tô precisando de comprar. Eu tenho que criar uma criança nessa ilha. Se for menina, pode te chamar Jennifer? Pai, mona. Não. 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 Meu nome já é minha ex, gente. Dane-se. Como? Julia. Quê? Julia? Nossa, o nome de pobre. Homem feio, mano. Tem que ser. Ó, se for homem é um Washington. Se for mulher vai ser... Julia, Julia é nome bonito. É... Josefina, Rose Craig. Não, não, não. É bonito. Não. É bonito? Não é verdade. E o homem masculino pode ser Cleberson. Cleberson Washington. Washington é. Washington é. Não. Hã? Washington é o nome do... Pátio Washington. A gente pode chamar ele tipo Pátio Washington. Ô, 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 ô. Thales, pera aí. Você escutou? Não. Ela falou que Washington é o nome do Pátio. Meu nome é Washington, não. Não. Do meu pai. Meu pai se chama Washington. Ah, não. Ah, isso. Vai pra cabão. Você pode tomar chuva. Vai que o bebê fica resfriado. Ah, não. É, vai pra lá. Vai, Teta. Depois eu vou lá e a gente conversar. E agora? Thales. Ferrou. Vai ter que arca. Você já tem trabalho? Já trabalha? Tá, a gente tá numa ilha. Nem a gente tá conseguindo. Tá aí. A pensão hoje em dia dá 300 reais. Você dá 300 reais pra dar pensão pra ela? Ah, mano. Você não tá entendendo. A gente tá numa ilha. Mal a gente consegue sobreviver. Agora tem mais uma pessoa. Um bebê. Mas como que ela engravidou? Eu sei como que engravida. Mas como? É. Eu não fiz nada, não. Eu acho. Ou eu fiz, eu não lembro. Eu acho que fez. Talvez você tomou aquela água de coco estragada lá. Lembra quando você tomou aquela água de coco estragada que você tem um cão? Ai, Thales. E agora, cara? O que que eu vou fazer? Ué, você vai ter que pagar pensão. Nem que seja uns 300 cocos. Eu vou assumir. Eu vou precisar pagar pensão. Mas o problema é sobreviver aqui. Uma mulher grávida, né? Se ela tiver desejo de comer beterraba frita. Aí você vai ter que ir atrás de beterraba frita. Ou o Boasco e o Padrinho que acham que ela sabia? Eu não. Tá, você não vai me ajudar. Você quer? Ah, com as consequências. Eu não fiz nada. Tá bom. Beleza, então é isso que são os amigos hoje em dia. Agora eu tô ferrado. Ai. Não, não. Ferrado por quê? Olha, eu cheguei aqui. Ter filho é uma benção. É, mas numa ilha não. Numa ilha que nem a gente tá conseguindo sobreviver. Imagina. É bom que procria. Aí quando vê essa ilha já tá movimentada, já vira uma cidade. Como se fosse você, Adão e a Eva. E aí? E você é o que? A cobra, né? Porque... É, ué. Né? Peraí. E quem é que vai gastar com você? Nem pensa. Nem pensa. Vocês não falaram que vira uma mulher de pequena aqui, de roupa? A gente só vai encontrar ela, porque ela não pode ter fugido pra mãe. Aí só falta ela de querer também, né? Ué, né? É. Bom, essa trollagem tá dando muito foda. Mas eles tão acreditando literalmente. Quero ver a cara deles quando contar que é trollagem e eu morrer de rir. Mas, assim, muito engraçado. Espero que eles não fiquem também zangados comigo, né? Porque... As trollagens que eles fizeram... Que os dois fizeram comigo foi... Foi horrível. Eu não gostei das trollagens. Jotinha. Ok. Tá. A gente passou a madrugada inteira aqui. Eu tenho pena de mim. Ah, e eu também tenho pena de você. Ah. É isso aí. Meu Deus. Tá. Vamos pra lá, vai. É, tu não é? A gente passou a madrugada inteira aqui. Eu preciso falar com ela também. Eu tô levando um presente pra ela aqui. Que? Ah, eu tô levando um presente pra ela. Que presente? Ah, é pra comer, ué. Se ela tá grávida, ela vai precisar comer. É, mas é... Tá. Tem que ter cuidado, né? Saber o que é da... Ah. Eu trouxe essas carnes de zumbi. Que cadarrinho? Carne podre, testando logo, matou bebendo. Meu Deus do céu. Eu tô levando vocês. Ok. Eu trolei vocês dois certinho. É trolagem, eu não tô grávida. Gente, eu não tô grávida. Você taca fogo nela ou eu taco fogo nela? Eu taca fogo nela. Eu taca fogo nela. Eu taca fogo nela. Você pode taca fogo nela. Eu taca fogo nela. Tete, vem que vai conversar, Tete. Tete. Vem cá, eu tô pegando uma carne assada. Ai, você pagou fogo. Ai, 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 ai. Tô pegando fogo. Não, peraí, não, peraí. Não, peraí. Foi justo. Foi justo. Ai, ai, ai. Porque uma coisa é trolar ignorando. Você assistou todo mundo. Não, não. Assustou o JT porque eu nem liguei. É, eu sei que você não ligou. Eu percebi que você não se importou. Olha, Tete. Você sabe, né? Você já começou a guerra de trollagem aqui. Agora vai ter volta. Agora vai ter volta. Você vai ter volta também. Vamos sentar. Daqui a outro dia, tá? Você vai ter volta. Vai ter volta de tudo aqui, ó. Vai ter volta de tudo aqui, ó. Uma mão lá pra outra. Uma mão lá pra outra. Eu tenho duas. Vamos fazer duplinha para... Ah, é, 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 é. Queria que a Pimpurha estivesse aqui. Mas o que será que aconteceu com a Pimpurha? Deve ter um esqueleto, JT. Já morreu há muito tempo, pô. Será? É, é. Provavelmente. Queria que ela conhecesse a Tete. Ia ser legal. Ia ser duas amigas. É. Uhum. Verdade. Eu vou ficar misto. Ah, eu vou voltar pra casa. Ah. É, eu tô indo até agora. É, vai rir. Quer rir por outro, morrer melhor. Vou fazer um ciclo de fogo pra me fazer má culpa. Ok. Como é que você vai sair aí agora? Eu preciso de uma namoradinha. Abitia, habitia, habitia, habitia. Caralha, habitia, habitia, habitia. Oh, Taz, como é que você vai sair daí agora? Pulando, ó. Ai. Queimou? Você é burro. Você é burro? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Sopra aqui, gente. Sopra, 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 sopra. Sopra, sopra, sopra. Vai virar pra guezou. É, porque maguinho já é, agora vai ser um franguinho, um galo aí, 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 você deveria ir pra academia. Vai com o melhor troll ever do país, vai vendo, vai vendo, que ri por outro, ri melhor. Vocês vão fazer o pai, gente, pai, pai, é, pai, é. Um me trollou, falando que era vampiro e me pendiu com nutrição, o outro me ignorou 24 horas. E agora ele vai morrer, e não vai ser eu. É, nem eu. Isso aí, nem a gente. Tem uma faca, olha a faca, olha a faca. É, hum, cada coisa, hein. Ah, você vai ver, você vai ver.